Olá, eu sou o Silvio Celestino e eu vou falar um pouquinho para você sobre o conteúdo do livro O Líder Transformador, enquanto ele não chega até as suas mãos. Na verdade, o livro foi feito para que o leitor possa seguir um caminho, um percurso para se transformar em líder. Então, o que esse percurso tem ali? O que você vai ver no livro? Esse percurso é feito de várias etapas. Em um primeiro momento, você vai descobrir como você deve fazer as perguntas para que você seja um líder capaz de transformar os problemas que você enfrenta em perguntas que, uma vez respondidas, possam ajudá-lo a resolver esse problema. O livro vai falar em seguida sobre qual é a essência da liderança, ou seja, um líder, quando ele está liderando, um gerente, um diretor, quando ele está fazendo a sua função, o que ele tem que fazer exatamente? Nós passamos, depois disso, pelo cenário da liderança, uma coisa fundamental, que é o líder entender onde a liderança dele é exercida. Grande parte dos problemas que os gerentes enfrentam é justamente porque eles não compreendem qual é o terreno no qual ele pisa e, ao não compreender esse terreno, não compreender o cenário no qual a liderança dele é exercida, ele acaba fazendo ações que, em vez de ajudá-lo a resolver problemas, acabam piorando os problemas. Depois de falar sobre o cenário, aí sim, nós vamos falar sobre as competências básicas de liderança. De onde vieram essas competências? Ao longo dos anos, conforme eu fui dando coaching para executivos e líderes empresariais, eu fui observando quais eram as competências mais demandadas pelos gestores brasileiros e eu peguei aquelas melhores práticas reconhecidas internacionalmente e fui adaptando para o contexto brasileiro, para o cenário brasileiro. E são exatamente essas melhores práticas já adaptadas para o contexto brasileiro, inclusive com exemplos que eu coloquei no livro. Quais são as competências que eu escolhi para que você tenha condições de aprimorar? Foram as seguintes, então são as competências de comunicação, delegação, follow-up, feedback, motivação de pessoas e gestão do tempo, gestão da agenda. Essas competências, ao longo do tempo, foi o que eu percebi que são as quais os líderes têm mais dificuldade para realizar no seu dia a dia. Depois disso, o livro fala sobre os estilos de liderança. Não é aconselhável a você, como líder, ser sempre do mesmo jeito em todas as situações, só que você precisa saber qual é o estilo mais recomendável em um determinado momento. Quer dizer, se você está em um momento de crise, o que você tem que fazer? Como você deve liderar em um momento de crise? Se você tem um problema de brigas, de rixas na empresa, entre departamentos, ou uma empresa que acabou de se fundir com outra, qual o estilo mais apropriado para você gerir uma fusão de empresas? Então, isso também faz parte do conteúdo do livro. E o livro finaliza de uma maneira importantíssima para que o gestor saiba qual é a correlação que tem entre a sua atuação dele como gerente e os resultados da empresa. Muitas vezes, os gerentes das organizações pensam que somente os diretores ou os gerentes de marketing e os diretores e gerentes do departamento financeiro são responsáveis pelos resultados da empresa. E, na verdade, isso não acontece. Todos nós, como gestores dentro de uma organização, somos responsáveis pelo seu resultado. E eu vou mostrar no livro como que isso acontece. O Líder Transformador, esse é o livro que eu pretendo lançar agora em 2017. Falarei mais sobre ele nos próximos vídeos. Vamos em frente. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma